Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a mostrar o que é que eu tenho dentro da minha bolsinha NSSR que eu mantenho sempre dentro da minha mala. Eu no meu vídeo passado mencionei, já nem sei o que é que eu mencionei, eu mencionei um pó exatamente. No meu vídeo de produtos para pele oleosa eu mencionei um pó e disse que estava sempre dentro da minha bolsinha, tipo o meu NSSR que é este, que está sempre dentro da minha mala e portanto faz parte de um daqueles produtos que nunca sai desta bolsinha e que eu nunca falo. E a quantidade de pessoas que disse que queria ver o que é que estava dentro desta bolsinha foi enorme. Portanto, aqui estou eu hoje a fazer-vos este vídeo. Hoje vamos falar, não tem nada de especial, digo desde já, aviso desde já que não é nada de especial. Se calhar eu dei a entender que tinha coisas muito mais interessantes do que tem, mas pronto. Já agora vamos fazer este vídeo. Esta é a bolsinha NSSR que eu mantenho sempre da minha mala, seja qual for a mala, a bolsinha é esta. Claro que às vezes vão mudando, mas eu recebi esta nos meus anos de uma amiga minha, que por acaso não sei de onde é que é. Diz-me-au, para quem me segue no Instagram sabe que eu sou completamente obcecada com a minha gata, a Jeannie. Então basicamente é uma bolsinha de feixe, com um feixe dourado, toda preta e diz-me-au e tem bigodes por todo o lado. E eu vou abrir a bolsinha e vou mostrar-vos o que é que está cá dentro, por isso vamos começar. Ora bem, assim que eu abro a bolsinha, vê-se logo. A bolsa está cheia, isso está. Mas na verdade não são produtos assim tão interessantes quanto isso, mas pronto. Vocês queriam ver, eu vou-vos mostrar. Olha, o primeiro produto que eu tenho aqui dentro é um creme de mãos. Este é da Soap & Glory e é o mini Hand Food. O Hand Food é tipo o meu creme favorito deles desde sempre. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que fui a Londres, fui direta ao stand da Soap & Glory a comprar este creme, porque já tinha ouvido falar do creme. E desde então eu uso sempre este creme. Eles têm a versão grande, mas eu compro sempre esta versão pequenina, porque dá para andar na carteira e eu vou ser sincera, eu só uso creme de mãos. Quando está na carteira, eu em casa não uso creme de mãos, portanto não me compensa. Comro sempre estes pequeninos, é mais barato e é da Soap & Glory, que é uma marca que eu adoro. E o cheiro é inacreditável. Para além de ser super macio e deixar as mãos hidratadas, o cheiro a marshmallows é qualquer coisa de espetacular. Depois tenho uma mini escova de cabelo. Esta é a da Tiger, daquelas que custa tipo 1€. Não é a melhor escova. Por acaso, é uma coisa que precisava de investir. Eu uso sempre Tangle Teaser e tenho a grande, obviamente aqui em casa. Mas devia apostar em comprar uma pequenina para ter na carteira. Mas mesmo assim, a Tangle Teaser acaba por ser maior do que isto e não sei se caberia aqui. Mas pronto, pode perfeitamente andar à solta na mala. É uma coisa na qual eu tenho que investir, na verdade. Mas pronto, até lá, tenho estas da Tiger, que são assim. Abra, tenho um espelho aqui e depois a escova é daquelas que fazemos força aqui e ela vai para fora. E fica assim. Pronto. Às vezes é preciso. Às vezes vais na rua e há uma rajada de vento e o teu cabelo parece um arbusto e pronto. Dá sempre o jeito de ter uma escova e é verde. Perdei a minha cor favorita, by the way. Depois tenho um espelho básico, que diz clarela. E é só um espelho para emergências. E tenho um penso rápido. Este penso rápido parece que passou na guerra, mas pronto. Nunca se sabe quando é que cortamos o dedo ou... Podemos fazer um corte de alguma forma, portanto. Ter um penso rápido dá sempre jeito. Este coitado, já teve melhores dias, mas pronto. Dá sempre jeito de ter um penso rápido na mala, porque pode dar jeito. Depois tenho um produtinho da Smashbox, que é bastante único. Que foi mudado. E eu não sei se isto ainda se fabrica. Mas é um produto que eu adoro. É o Smashbox O'Glow. Que é o Micro Circulating Cheek Color with Goji Berry Complex. Portanto, basicamente é um creme. Eu vou mostrar. Ele é assim. Eu lá está. Eu não sei se isto ainda se vende ou se é fabricado. Mas é um produto tão... É genial. É um gel transparente. Completamente transparente. Tipo, parece quase um silicone transparente. Que se põe, obviamente, nas bochechas. E ele trabalha quase que com a... Bem, com as coisas da pele. Basicamente ele trabalha com as coisas da pele para dar um ar rosado. Bem, basicamente é tipo um creme transparente que se transforma em blush natural de acordo com o tom da pele. E de acordo com a própria pele. E portanto, às vezes, ou quero intensificar o blush que tenho quando tenho make-up. Ou quando não tenho make-up quero só ter um ar mais acordado. Porque às vezes tenho tendência a ficar um bocado cinzenta. E, portanto, este produto trata desse assunto. Depois tenho uma pinça. Esta é da Revlon. Dá sempre jeito ter uma pinça. Nunca sabemos o que é que pode acontecer. Portanto, temos que encontrar um pelo alguros que nos está a incomodar. Muitas das vezes, os pelos das sebrancelhas às vezes incomodam. Portanto, eu tenho sempre uma pinça. Nunca se sabe, nunca se sabe. A pinça dá sempre jeito. E tem outra coisa que se calhar é um bocado excessiva. Mas também nunca se sabe. Não mais vale prevenir do que remediar. Eu sei que se calhar isto é um bocado excessivo a andar na carteira. Eu não sei se uma gilete é considerada uma arma. Será considerada uma arma? Bem, eu também mantenho sempre uma gilete dentro da mala. Esta é da marca Gilete, basicamente. E é uma gilete azul básica. Porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. E principalmente no verão, acreditei. No inverno não. Mas no verão, acreditem que já me deu muito jeito ter uma gilete na mala. Dá jeito, dá jeito. Nunca se sabe. Melhor prevenida, como se costuma dizer, melhor prevenida, vale por duas. Depois tenho uma miniatura de creme de cara. Eu estes vou sempre variando de acordo com as amostras que eu tenho. Ou os produtos que eu gosto, obviamente. Às vezes cheimos de casa de super atrasados e não temos tempo de estar a pôr cremes na cara ou o que for. Ou às vezes a pele está, sei lá, estamos constipados e a pele está um bocadinho mais desidratada. Precisa um bocadinho mais de hidratação. Eu acho que convém sempre ter uma miniatura do hidratante na carteira. O que eu tenho neste momento é o Origins Ginzing. Eu adoro este creme. Recebi uma miniatura quando fiz agora umas compras há pouco tempo no Look Fantastic e como é um creme que eu adoro e confio, meti-o logo aqui no SSR porque nunca se sabe. Depois tenho uma escova de dentes de viagem porque coisas no meio dos dentes é algo que me incomoda bastante. Ando sempre com uma escova de dentes. Esta também é da Tiger, também custou tipo um euro. E basicamente tira-se a tampa e encaixa-se a escova de dentes e está pronto para lavar os dentes. Depois tenho um potezinho daqueles da Lush quando eles dão amostras. Isto é mesmo amostra. Este é o Mr. Dandy Hair Candy que é um produto que eu adoro e já falei várias vezes aqui no canal. Que é tipo uma cera, é um creme e ele começa a ganhar aquela textura de cera e aplicamos no cabelo, amachucamos o cabelo e o cabelo fica cheio de textura. Depois começam a vir as coisas de maquilhagem. Ah, antes de virem as coisas de maquilhagem tenho aqui outro produto que também dá sempre jeito. Produto, não é meu produto, é um utensílio. Corta unhas. Dá sempre jeito. Dá sempre jeito. Unhas encravadas. É tal como a pinça, nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Partimos uma unha, fica a espetar, fica a arranhar, unha encravada. Pronto. Este é um corta unhas bem pequenino, mas dá sempre jeito. Dá sempre jeito. Lá está, mais uma vez eu não sei se estou a andar com uma arma na carteira, tal como a Gillette, mas pronto, vamos ignorar-te esse assunto. Ok, agora começa a loucura da maquilhagem. O primeiro produto é o produto que suscitou todo este vídeo, que é o meu MAC Pro Longwear Powder. Este é o pressionado, portanto o compacto. E é no tom medium. Eu falei no meu último vídeo de produtos bons para pele oleosa. É um pó fabuloso para matificar e evoluar a pele e deixar sem oleosidades. E eu normalmente aplico este produto com um pincel destes. Aqueles pincéis podres, este é o pincel podre que vem no Benefit Hoola. Eu até nem acho que ele seja assim tão podre para pincéis. O standard de pincéis podres, entre aspas, ok? Eles dão para o serviço, não são espetaculares. Mas este aqui eu até nem acho que é assim tão mau. E portanto, como é um tamanho mesmo mini, 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 há claro pincéis de melhor qualidade que se pode comprar pequeninos, mas eu sinto que são sempre demasiado grandes para andar num SSR. Portanto, este aqui é mesmo minúsculo e não é assim tão mau. E portanto, eu ando sempre com este aqui. Não gastei dinheiro por ele, que é ótimo. E ele serve perfeitamente para aplicar o pó. Depois tenho este produto. Eu adoro. Por acaso, este é outro produto que eu acho que nunca falei. Eu não sei se já falei deste produto no canal. Este produto é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. É o da Clarins e é o Instant Light Lib Comfort Oil. Este produto é qualquer coisa de espetacular. Mas isto basicamente é um óleo brilhante com um bocadinho de cheiro. Mas é um óleo tão hidratante. Eu sinto que isto para salvar os lábios de um batom extremamente mate ou quando os lábios estão mega agretados, é do melhor que há. É confortável, é espesso o suficiente para deixar os lábios hidratados, mas tem um certo brilho porque é um óleo. É muito difícil de explicar, mas é quase um óleo reparador com um aspecto glossy. É muito bom. Para as pessoas que têm os lábios sempre muito secos, eu acho que isto é um produto fabuloso. Aliás, a Clarins tem produtos de lábios todos muito bons. Eu tenho aqui, aliás, outro que também é ótimo para peles, peles, lábios muito secos, que é o Eclaminute, que é este aqui, que é o Instant Light Naturally Perfecter. Eu falei deste nos meus top 5 batons caros. Depois tenho um hidratante de lábios básico. Este é o da Chapstick. Estes aqui vendem-se, em Portugal acho que não se vendem, mas são tipo... Estes são os labelos do estrangeiro, basicamente. É os labelos da América e os labelos do UK, basicamente. São aqueles bálsams em stick super baratos, tipo de 1 a 2 euros. E este Chapstick... Eu, o label para casa não funciona muito bem, mas este Chapstick eu adoro. Este é do cheiro Cake Butter, portanto a bolo. Foi-me mandado dos Estados Unidos, mas eu sei que eles no UK também vendem. E acho que em Espanha também vendem, acho que já vi. São super baratos, são super hidratantes, adoro. Depois é tudo produtos de lábios e estes já são produtos, pá, a sério. Quando eu quero pintar os lábios a sério. O primeiro produto é um batom da MAC e este é o meu favorito. É o meu batom favorito da MAC. Para qualquer ocasião, seja com muita maquilhagem ou sem maquilhagem, este batom fica sempre bem. É o meu nude perfeito para o meu tom de pele e para os meus lábios. Então, Patisserie. E eu uso imenso, ele está quase a acabar, claramente. Depois tenho um Lipstick da Colourpop. Este já nem parece nada, porque ele já não tem letras. Porque eu uso tanto que as letras já se apagaram. Também, vou ser sincera, as letras destes Lipsticks saem com muita facilidade, mas pronto. Este é um Lipstick da Colourpop e é no tom Lumiere. É mate. Atenção que eu não acho esta fórmula dos Lipsticks fabulosa. Eu acho que eles são muito cremosos e super amigatados, mas eu sinto que eles após uma horinha ou duas, eles secam muito os lábios. Mas eu gosto tanto desta cor que eu... E depois tenho mais um batom. Este é um Duo da Bite, que não foi oferecido. A Bite é uma marca de batons que são todos feitos, eu espero não estar aqui a errar, mas são todos feitos à base de produtos naturais. Ou seja, é tudo combustível. Não tem quase químicos. Eu acho que é mais ou menos assim, algo do género. É tudo feito de produtos combustíveis. Portanto, se nós quisermos comer o batom, podemos comer o batom. Não sei quem é que faria isso, mas pronto. E é uma marca bastante conceituada. Os batons são fabulosos, mas acho que só há nos Estados Unidos. E eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que me enviou. Este é um daqueles Duo. Eles têm os batons inteiros, obviamente. E têm estes pequenos Duo, que se comprem naqueles minis da Sephora, que nós agora também já cá temos. Mas eles lá têm com estes Bite, que têm duas cores diferentes, uma em cada lado. E eu tenho este Duo, que de um lado tem uma cor mais... São duas cores super Rita, que é os rostos e os rosas vibrantes. Super cremosos. Eu adoro, 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 adoro esta forma. E adorava poder ter mais coisas da Bite, porque realmente eles são estupendos mesmo. E pronto. Este é o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que tenha dado algumas sugestões de produtos bons para ter na carteira. Excepto as armas, obviamente. Que não sei se podem ser consideradas armas. Espero que não. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.